Olá, hoje é sexta-feira e começa agora o Esporte na Área. Bem, vamos começar falando de futebol feminino com a seleção brasileira, porque ontem teve início o torneio Chibelips, que está acontecendo nos Estados Unidos. E o Brasil venceu a Argentina por 4 a 1 com o gol aí da piauiense Adriana Maga, tá certo? Vamos conferir os gols. Este primeiro gol foi de cobrança da Marta, tá bom? A Adriana tinha sido derrubada dentro da área e a Marta então marcou o primeiro gol aí da seleção brasileira. Depois temos esse passe aí da Bia Zanerato para a Debinha na entrada da área. Ela livre consegue marcar o segundo gol da seleção brasileira de futebol. Aí temos, portanto, o gol da piauiense Adriana Maga, que recebeu de Debinha pelo meio. A piauiense invadiu a área e chutou na saída da goleira argentina. Tá aí o gol da piauiense Adriana Maga, tá bom? Golaço da Adriana Maga pela seleção feminina. Aí vamos ver as argentinas diminuindo o placar com a Mariana Larroquete, que recebe essa bola, atravessada e capseia para fazer o gol da Argentina. Tá aí, portanto, o gol da seleção argentina dentro da partida. Aí você está conferindo o gol do Brasil, fechando o placar. O gol de Geise, que entrou no lugar de Adriana Maga. Ela recebeu a bola e finalizou para o gol, fechando aí o placar. O próximo jogo do Brasil, na competição, vai ser com a seleção dos Estados Unidos, no domingo. Um jogão, hein? Aí é bom a gente observar a seleção brasileira, porque a treinadora Pia vai poder avaliar a competitividade da equipe brasileira, quem vem se preparando aí para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O jogo acontece no domingo, às 5 da tarde, horário de Brasília. Tá certo? Vamos seguir com o esporte na área, falando agora de futebol piauiense. Porque o Autos vem fazendo seus últimos dias de preparação. O time estreia no domingo contra a equipe do Flamengo. E o Jacaré segue firme na preparação do elenco para o piauiense 2021. Tanto que o técnico Fernando Toné já adianta que o foco e metodologia de trabalho seguem os mesmos dos padrões adotados para o brasileiro, em que o time disputou no ano passado. Nós temos uma forma de jogo. A gente vai repetir a mesma postura, a tática que nós vínhamos usando no campeonato brasileiro do ano passado, da temporada passada, também no campeonato estadual, também na pré-copa do Nordeste, onde nós conquistamos a vaga. Então, essa formação tática não muda o esquema de jogo, né? Mas pode ser que algum ou outro atleta seja diferente se encaixando dentro desse sistema. Nós vamos jogar, sim, ofensivamente. Uma equipe buscando o gol o tempo todo, agressiva, tomando cuidado defensivo, analisando os adversários. Mas o time em si que vai iniciar jogando vai depender do dia a dia deles. Quem tiver melhor na semana é o que vai ter a oportunidade de iniciar jogando. O goleiro Mondragon falou desse importante momento de preparação antes da estreia, em que a equipe encontra o Flamengo. A gente tem treinado bem, né? Tem aproveitado todos os dias, né? Essa reativação da parte física, né? Acho que todos os condicionários, né? Principalmente os atletas do alto que estavam uma semana parados, né? Você sabe que quando é a semana de estreia, né? Aquela adrenalina, doido para que comece. Mas eu acredito que o time do alto hoje está preparado para começar o campeonato. A questão do adiamento da estreia acaba ajudando ou prejudicando a equipe? Ajudando ou atrapalhando a equipe, a solicitação foi nossa. Porque o nosso campo é que não tinha condição de jogo. Nós não conseguimos treinar lá, inclusive. E por isso a solicitação da mudança de local. O dia foi determinação da federação. Até porque o 4 de julho joga também no seu campo. E nós conseguimos esse campo para o nosso jogo. Então a gente tem que se preparar da melhor maneira para encarar o Flamengo lá em Piripiri no domingo. Vamos para um rápido intervalo. E na volta, mais esporte piauiense. E na volta, mais esporte piauiense. E já estamos de volta com esporte na área. Bem, com sua estreia adiada para quarta-feira, o River Atlético Clube vai fazer um último amistoso neste sábado no CT Afrânio Nunes. O time vai jogar com a seleção de Buriti do Maranhão às 4 da tarde. Vamos conferir agora a entrevista com o atacante Jorge Hamilton, que foi anunciado como mais um reforço pelo galo. Agradecer a oportunidade de estar vestindo a camisa de um grande clube, que é a camisa do River. O Jorge é aquele cara que procura sentar dentro da área, procura aproveitar as oportunidades, está sempre concentrado. Eu sei que o nosso grupo é um grupo de qualidade, então tanto eu como os outros atacantes têm que estar espertos ali, que eu sei que as oportunidades vão aparecer. e a gente tem que estar bem concentrado para poder concluir em gols. Feliz pela grande oportunidade de estar vestindo essa camisa tão pesada e tão forte aqui no estado e em todo o Nordeste, e aliás em todo o Brasil. Então, fico feliz e quero dar sempre o meu melhor nos treinamentos para quando o professor optar por mim, eu poder dar o meu melhor dentro de campo. Está certo. Está aí o Jorge Hamilton, contratado pela diretoria do River. Vamos aguardar agora o desempenho do atleta dentro de campo. E com a estreia marcada para este final de semana, dentro do Campeonato Piauiense, o Fluminense está na expectativa de disputar o estadual depois de 40 anos. Contagem regressiva para a estreia do Fluminense no Campeonato Piauiense. Depois de 44 anos, o tricolor volta à elite do futebol. E após apresentar oficialmente todos os atletas nessa quinta-feira, o time de Wallace Lemos treinou e promete mostrar uma equipe aguerrida na competição. É um momento importante, não só para o clube, como para o futebol piauiense. É uma retomada de uma instituição que já vinha trabalhando nas suas categorias de base e agora tendo a possibilidade de disputar a primeira divisão do Campeonato Piauiense. Então a gente vê uma situação muito importante para que a gente possa auxiliar esse retorno e a gente conquistar os objetivos do clube. Goleiro titular na conquista do título da Série B no ano passado, o Flávio Henrique está junto com o clube e espera contribuir ainda mais nessa Série A. Sobre o time da gente, pode esperar um time bem competitivo, um time bem aguerrido que a gente vai jogar para cima. Estamos treinando bem, escutando o pessoal que está passando para a gente aí, estamos conseguindo colocar dentro de campo tudo o que ele está pedindo e se Deus quiser, vamos conseguir nossos objetivos. Perguntado sobre qual deverá ser o time titular nessa temporada, o Alessi, por enquanto, não revelou, mas acredita na qualidade de todos os atletas do seu time. A gente vem elaborando, dando oportunidades a todos os atletas e a gente vem mantendo uma base, uma estrutura dentro da nossa linha de pensamento e de entendimento dos atletas para que a gente possa chegar nesse momento próximo à nossa estreia, bem encorpados em todos os aspectos. Então, hoje a gente tem um grupo bastante competente e sabedor das suas definições dentro de campo. O Fluminense estreia contra o 4 de julho nesse domingo na Arena Itacoatiara, em Piripiri, e vai contar com o atacante Igleicinho, que já disputou duas vezes o Piauiense e agora vai vestir a camisa do Fluminense na sua terceira passagem pelo nosso futebol. A nossa expectativa está muito boa, a equipe está bastante focada no nosso trabalho, a gente vem treinando há um mês, fazendo uma excelente preparação, chegando na reta final da pré-temporada para chegar lá e a gente fazer um bom trabalho. Já conheci esse campeonato, já tive a oportunidade de disputar ele duas vezes, e o campeonato não é fácil, esse campeonato é bastante disputado e a gente sabe que esse ano não vai ser diferente e vamos procurar empenhar o máximo para a gente dar o melhor. Beleza, está certo. Lembrando que amanhã, às 4 da tarde, vamos ter a partida entre Parnaíba e Picos, abrindo o campeonato lá no litoral, e no domingo, 4 de julho, e Fluminense, às 9 horas da manhã, lá em Piripiri. Teremos à tarde, Autos e Flamengo também acontecendo em Piripiri, às 3h45 da tarde. É isso, Esporte na área, vai ficando por aqui. Tchau, 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 tchau Tchau.